Magos Herrera, no estúdio Show Livre. Magos, esse disco Minha História aqui, que acabou de sair no Brasil, é uma compilação, na verdade, né? Exatamente, é uma seleção de músicas de todos os meus discos anteriores. Mas é engraçado o que eu estava vendo pelo release, que você tem uma relação com a música brasileira desde o seu primeiro disco de 98, né? E só agora que saiu uma compilação aqui no Brasil? Exatamente. Quer dizer, tem uma influência clara na minha música, na minha forma de compor. E sim, até hoje saiu uma... Aliás, essa é a ração pela qual a gente decidiu fazer uma coletânea. Entendeu? Uma viagem em toda a minha discografia. E como nasceu essa relação sua com a música brasileira? Já que eu acho que até que a música mexicana, a mais popular, ou até o jazz, sem contar, vamos dizer assim, aquelas músicas que vêm em novelas mexicanas que são exibidas aqui no Brasil e tal, ela é pouco conhecida aqui, né? E como é que foi o contato seu com a música brasileira lá no México? Então, na verdade, eu fui para estudar música em Los Angeles. E aí eu conheci muitos amigos brasileiros que foram me introduzindo na música brasileira. Desde criança eu gostava da música brasileira, assim, de certa forma. Mas só quando eu comecei a estudar música, formalmente, que eu comecei a conhecer a música brasileira, eu estudei jazz. E, na verdade, o que eu faço é uma combinação de tudo, né? Uma combinação de ritmos brasileiros, com ritmos latinos, com jazz. Harmonia um pouquinho mais sofisticada, assim, profissação, interação ao vivo. Então, é uma mistura de tudo. Você seria uma jazzista tradicional ou não? Tradicional não, porque no meu repertório, quer dizer, o meu repertório discográfico não é, quer dizer, não tem jazz standards tradicionais como, quer dizer, sei lá, Bye Bye Blackbird ou Estela by Starlight. Mas tem uma influência performática muito clara, quer dizer, eu estudo jazz, é o que eu continuo estudando até hoje, pela facilidade que te dá para improvisar e para ter uma aproximação ao vivo mais interativa com os músicos. Mas não é que é o que eu faço, né? Já assistiu Billie Holiday e Ella Fitzgerald e elas são maravilhosas. Então, é uma... Mas, bem, eu pego de todas as influências que eu tenho, que eu mais gosto e faço uma mistura e é isso aí. Que chique, você é compositora, né? Você não é só intérprete, né? Exatamente. Exatamente. Margos, com esse disco saindo no Brasil agora, o seu primeiro disco no Brasil, tem turnê brasileira? Como é que está essa... Você está no Brasil fazendo uma turnê, é isso ou não? Isso, a gente está apresentando um disco, promovendo o disco. A gente tem várias apresentações em São Paulo e em Porto Alegre. Nossa, só pegar o friozão aqui no Brasil, né? Exatamente. Tadinha de vocês. Podia ter uma excursão pelo Nordeste, pelas praias do Nordeste. Ai, seria fantástico! Mas é bom, frio também é bom, porque aí todo mundo vai no clube de jazz ou no lugar e fica quentinho, ouvindo jazz. É muito bom. Fica quietinho, assim. Exatamente. E nos Estados Unidos, você chega a excursionar pelos Estados Unidos também, não? Então, eu moro em Nova Iorque e eu faço muita turnê em Nova Iorque e no México também. E no Japão também, você tem um disco no Japão, é isso? É uma coletânea. Uma coletânea no Japão. Você é muito chique, você é super internacional. Você é uma estrela internacional do jazz aqui no showlivre.com. Bom, agora tomara que a gente comece a vir mais seguido no Brasil. Você foi bem recebida aqui, comeu uma feijoada, tomou umas caipirinhas? Olha, eu sou vegetariana, mas o arroz foi muito bom, o cove também. A caipirinha também foi muito boa. Não, na verdade, todo ano eu venho para o Brasil. Então, dessa vez, fico feliz que eu venho para mostrar meu trabalho, finalmente. Quer dizer, eu vim faz dois anos tocando Sousa Lima. E é da primeira vez que a gente já tem uma escursa contundente, que é uma produção discográfica, mas a ideia é começar a vir mais seguido. Que legal, viu? Seja bem-vinda ao Brasil. Muito obrigada. A gente só conhecia o RBD lá, o Rebeldes. E agora a gente... No México tem muito mais do que isso, certeza. E tem você, a nossa diva mexicana preferida. Mago Zerreira, no estúdio showlivre.com. Olha o discão aqui na mão aqui. Encontra em qualquer loja esse disco aqui? Encontra. Encontra. E também, se querem saber onde a gente se apresenta, enfim, pode navegar no meu site. Tem um site, né? Isso, que é www... Sim, o www já é... Todo mundo já sabe o que tem. www.magocerreira.com Muito obrigado, Magos, por ter vindo aqui. Obrigada. E esse foi o estúdio showlivre com Mago Zerreira. A diva mexicana do jazz. Obrigado.